Música E aí galera, beleza? Quarta bem de hoje em mais um vídeo de Minecraft A série galera, e hoje O episódio 18 Eu acho, e hoje eu estou aqui com uma pessoa Especial, que essa pessoa não Tá na casa Opa, abriu um ponto E aí galera, hoje eu estou aqui com o Batista Olá senhor Batista E aí galera, beleza? E aí Batista aqui E bom galera Como eu prometi no episódio passado Eu ia colocar onde uma pessoa compartilhasse O vídeo anterior, né No Facebook, traz um print mandado na página E o Moisés fez isso galera Vai estar aparecendo aí na tela o print De Moisés Colocando Compartilhando o vídeo, né Eu não fiz ainda um local Para colocar as plaquinhas Mas eu começo colocando aqui Depois eu mudo o local, tá galera? Foi o Moisés Júnior galera Apareceu aí na tela Vocês viram aqui, botar o Moisés Júnior E vai acontecer também com Esse vídeo também Como teve muitos compartilhamentos Eu colocava por vídeo Duas pessoas, tá? Então compartilha esse vídeo no Facebook Tira um print Peraí, Jotinha, vem cá E o Batista aconteceu O que foi o Batista? Vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Embaixo? É, onde você colocou a plaquinha Por quê? Jotinha, eu estava... Vem cá, vem cá Hum... Deixa aqui, deixa aqui Eu quero que você explique uma coisa O quê? Ó, me segue Eu fui minerar Não, não, não Não pode me mostrar essa região, Batista Eu fui minerar aqui, ó Batista, essa região não pode ser mostrada, Batista E aqui tem vários minérios que você não pegou Você tá louco? Você faz uma mina aqui e você não minera? Batista, eu vou lhe mostrar uma coisa, Batista Me segue aqui Esse lado não, Batista Pro outro Ó, vocês visbavam aí Cuidado, você é querido Ok, vem aqui, ó Vem aqui, ó Meu... Caraca, eu já tinha aqui O que é isso? É o que eu não peguei Nossa, eu já tinha Ele tem uma... Uma fábrica e não... Não, eu vou de pouquinho em pouquinho O minério que eu preciso pegar, eu pego, entendeu? Nossa, olha isso E eu tenho essa picareta aqui Usa essa minha parede, Batista Batista, usa essa minha parede aqui Essa é a sua picareta? Sim, usa ela aí Botão contrário Parece aquelas criancinhas com brinquedo Ah, essa picareta é ruim Nossa, o Batista ferrou O que aconteceu? Olha aqui Pronto, minerei o spawn Pega o muso estranho Eu ia precisar do muso estranho pra nesse episódio Muso estranho? Muso estranho Caraca, veio um coração Ah, que fofo, Batista Por que ele tá voando? Porque eu vou Eu sou a Lanterna Verde Sério? Sim Eu sou quatro heróis de um só E você não voa Mas eu salto alto E sou mais rápido que você Mas eu vou Mas eu sou mais rápido que você Vamos apostar uma corrida? Quer apostar mesmo? Corrida Vamos ficar aqui no campo Lá fora? Lá fora, tem que ser lá fora Então vamos sair É pra aqui o caminho Me segue Tô perdido aqui Ah, tô te vendo, tô te vendo Aqui Sobe essa água aqui Aqui em cima Batista me desafiou uma corrida, mano Esse cara tá louco Não tem noção Nossa, sobe aqui Já subi Tô aqui no naviozão Mentira Sério? Tô aqui no navio Ok, eu tô indo pro navio Vem pro navio Vem pro navio Vem pro navio Tô indo pro navio Tá desafiando Você tá me desafiando Vem Ih, rapá Peraí Peraí Eu passei pro outro lado do navio Ó, deixa eu dizer o que eu sou Eu vou dizer o que eu sou Peraí Eu sou a cabeça Eu tenho a cabeça do Deadpool Cara, quando eu sinto subir, mano Ai, meu Deus Quase caí pro outro lado Calma Aqui, ó Tem a cabeça do Deadpool Tem o peitoral do Flash A calça do Aquaman E a bota do Hulk Ó, Jotinha Oi Vamos ver quem chega primeiro Tá vendo aquele meio que Um castelinho lá na frente? Sim, sim Vamos ver quem chega primeiro lá? Vamos lá Fica aqui na ponta No três Três, dois, um E já Eu vou até deixar Eita Ah, ganhei Ganhei, não Eu ganhei, eu ganhei Então eu vou fazer o seguinte Tem que chegar naquele balão, certo? No balão? Sim, fica aqui Não, tem que chegar no navio Navio, é não Porque tem que subir, pô Eu não consigo subir É velocidade Velocidade não é subir Ó lá, ó lá Então eu vou fazer o seguinte É... Hum, deixa eu ver Ó, peraí, Jotinha Eu aposto Ó, não, peraí Tá vendo aquele balão? Qual? É o balão aqui na frente Tô vendo Aí vai ter que chegar nele Mas vamos aqui pra trás Tá Aqui, ó Pera, pera, pera Nesse negócio aqui Nesse danjo aqui O que a gente vai apostar, Jotinha? Apostar o quê? Tem que apostar alguma coisa Hum... Deixa eu pensar Apostar um peixe? Um peixe? Eu aposto um pack de tomate E aquela picareta que você deu pra mim E eu não troco Eu aposto um pack de iron Beleza? Beleza Eu aposto pro... Não é pra subir, não É pra tocar no balão, tá? Não, tem que subir no balão Não, não pode voar, não Pera, que balão? Aquele lá da frente? Sim, sim Que a gente viu aquele azul Pra afogar na água Sei, sei Beleza 3, 2, 1 E já Eu buguei na árvore Cheguei Chegou, mano Chegou Ih, rapaz Olha o Batista Opa, Batista O que aconteceu? Jotinha, sobe aqui agora Não, não A aposta não ia subir, não Sobe aqui agora Olha o meu cara Olha o meu cara Tá vendo? Tô vendo Olha isso aqui Você rebimbou assim no balão Não, você vê Tem uma velocidade normal na terra Tem um salto do Hulk E ainda tem a... O negócio do a comer Waterbreaking Lindo na água Eu sou o cara mais rápido do mundo Não por causa do flash dele Mas por causa que eu sou mesmo Porque eu sou um cara muito... Tô zoando Eu já tinha pronto Fiz você subir Cadê? Caraca, eu não consegui subir É tão rápido Ó Aqui a sua picareta Aqui Não, não Eu caí, eu caí Eu ainda vou te dar Duas esmeraldas Um olho de aranha Meu Deus É impossível subir, mano Eu juro a você E três purple crystal Tá aqui seus itens Você tem que subir Meu Deus, gente Vai, Jotinha Dá empurrão aí Ih, tá com a... O cara é uma jambra, né? Peraí, você vai subir Vai, vai Mais um pouquinho Aí, peguei Oi Eita Ih, carai Ih, carai Você vê, né, pessoal O que o cara faz O cara vai fazer eu voltar Pra base dele Ander pra tua casa Ander pra tua casa Vamos visitar a tua casa, velho Ander pra tua casa Vai visitar a minha... Minha ex-casa, né? Porque... Ander pra sua casa Aconteceu uns problemas Assim, na casa Bom, galera Cheio na casa do Batista E tem uma plantação bonita, Batista Vamos colher esses mil Plantação de milho Caraca, lembra Caraca, a gente podia fazer Plantação de milho, né? Como não fiz No Minecraft No anterior Dá pra fazer Plantação de milho Dessa vez Ó, é o seguinte, Batista Caraca, tô roubando Uma plantação do Batista aqui Coração Ah, não, é Redis Redis é o quê? Não sei Eu esqueci o nome Tudo bem Beterraba? É Beterraba Isso, Beterraba E galera, vamos fazer aqui um canhão Canhão humano Sai, Batista? O quê? Eu não sabia disso não Vamos fazer Vamos ver quem salta mais alto, tá? Vou pegar aqui no baú do Batista Que craft no table dele Eu vou craftar aqui a mousse Isso aqui Ih, rapaz Eu acho que eu não lembro como é o craft Assim Você vê, né, galera Que o cara, ele Ele sabe bem das coisas Você me respeita Aqui, ó Bazoca 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 É bazoca, galera O cara tá errando Não, o cara, ele não sabe falar bazoca Mas tem bazoca aqui Desculpa, desculpa Desculpa Eu vou craftar É, deixa eu ver como crafta Eu vou precisar de pedra Ok, aqui, aqui Aqui, aqui Eu vou botar a palavra aqui no meio A fornalha Pedra e madeira Pronto Fiz Tá pronto Fiz, né Vamos colocar a parte da tua casa, tá? Vou colocar aqui Vou colocar onde? Aqui Pode colocar aqui Isso Eita Eita O cara já foi embora Oi, Batista Eita, você volta Isso foi emocionante, né Agora é minha vez Nossa, galera Caraca, a gente sai voando Tchau O importante é não se mexer pra não morrer Mas, Batista Vamos travar um PVP Bora ver quem é o superior mais forte Pera, pera A gente não pode usar A gente não pode usar espada Ok, só na mão Só na mãozinha Só na mãozinha Só na mãozinha Pera, tem que fazer Tem que fazer uma área pra gente Pera aí A gente não pode sair da casa Vamos entrar da casa? Obrigado da casa A gente já gasta tudo quebrado Sim, sim Agora tem que fechar a casa Pra nada passar E o Batista O que vai acontecer com a tua casa? Então, ó Vem aqui na porta Tem umas plaquinhas Lê aqui Tem umas plaquinhas Você vai entender tudo É... Desculpins Ih, rapaz Eu só li PEC e Mike E dá pra entender O que aconteceu com a casa Só pra você ler PEC e Mike Isso é um problema assim, né É, eu tô entendendo Já aconteceu várias vezes Esse problema No Minecraft Série 2 Um Vamos fechar aqui Tipo a saída Pra acabar saindo rápido Vamos só fazer Essa metade da casa aqui, ó Ok Fechou aqui Tá pronto? Pera, pera, pera Tá fechado? Tá fechado? Deixa eu quebrar a escada Pra ir não bugar A escada Não acabar subindo Aqui, aqui, aqui Beleza Só na mãozinha, hein Pera aí Deixa eu... Só na mãozinha Três Dois Um E... Vai! Nossa Ei Não, 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 não Vai lá, Jotinha Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Caraca, eu vou descrever a casa Eu não vou morrer Sou muito bom Matei O cara foi muito easy Não perdi um coração Não quero falar nada disso, não Eu não perdi um coração, Batista Não quero falar disso, não O... Como é? O... Armadura da Edpo é muito forte A regeneração é muito alta Quero falar disso, não Junta a regeneração do Deadpool Com a do Hulk Quero falar disso, não O cara perdeu Foi muito easy, galera Eu achei o cara... Ô, Batista Pode jogar Minecraft, mano Não dá não, não dá não Não, ô, Batista Brincando Batista Ele ficou triste Nossa E dá pra encantar a armadura ainda, Batista Sim, dá pra tornar ela mais... Poderosa Mais loucamente loucada Nossa Deixa eu roubar essa craft table aqui do Batista Sem encher de um table Que não, não Acho que tu é muito boa, Batista Com licença Não Obrigado, Batista Você vai fazer uma, é facinha, é fácil Eu vou levar uma pra minha casa Não, não, não Você vai fazer uma Vai pra minha casa Não, eu vou... Eu vou estourar a sua casa, Jatinho Estourar? Pera aí Estourar essa plantação aqui Pode estourar, Zé Eu fiz Hum... Eu tô usando a bazoca aqui Meu Deus É, não dá pra morrer, não Eu acho que não dá pra morrer Quem é ali, Batista? Não tá na casa, não? É que eu tô tentando achar minha casa Ah, tá É, 370,50 Mais dois de prova, tipo, chegar não Mas, bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like aí embaixo Para o seu canal não bater Vai estar na descrição do vídeo Então é isso, galera Valeu Beijos e até Mais Fui Fui